Gonçalo, fim de semana em glória. Sim, ontem tive um bom começo, consegui imprimir um bom ritmo, andar certo de moto e consegui um bom resultado. Foi um bocado complicado pelas penalizações, pelas neutralizações cá nesta corrida. Eu cumpri todas, houve pessoas que não cumpriram e não me retiraram o tempo para eu ter parado, ao contrário das outras pessoas, por isso a partir daí foi muito confuso. Ontem acabei por fazer um quinto lugar a geral, que foi bom. Hoje estava a 46 segundos do pódio e o meu objetivo era tentar chegar lá o mais próximo possível. Ao quilómetro 30 saltou-me o Stella da moto e nós nesta corrida sem Stella, por causa das neutralizações e dos controles de velocidade, não conseguimos cumprir a corrida, então optei por desistir, por não conseguir continuar. É sem dúvida um resultado em glória, porque estava motivado a fazer mais, estava-me a sentir bem em cima da moto, é com um bom andamento, mas pronto, mais não podemos fazer. Peço só que a organização tenha muita atenção a todas as coisas que não correram bem nesta corrida, desde o percurso que deveria estar cortado porque não era uma zona de controle de velocidade e andei em pleno trânsito aqui por esta zona de Alenquerque carregada, etc., com o trânsito a circular e sem estrada estar cortada e eu em corrida, acho que isso é um perigo e não pode acontecer numa corrida e pronto, espero que tenham atenção a isso no próximo ano e que as coisas corram melhor. Tchau, tchau.